Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, né rapaziada, você não leu o título errado, mano, sim, realmente, vamos ser sinceros, que já era difícil acreditar que o jogo fosse melhorar, mas meu amigo, depois de começar pra vocês hoje, de uma informação oficial que saiu, cara, agora eu posso falar pra vocês que agora é absolutamente certeza que sim, não teremos mais mudanças no jogo, inclusive vou dar uma dica pra você, meu amigo, que tava esperando mudanças realmente, que tava esperando o PES voltar, tá ligado? Voltar, pelo menos o eFootball voltar a ser parecido, no mínimo que seja com o que era o Pro Evolution Soccer, com o que você cresceu jogando, vou dar uma dica, então fica até o final do vídeo, fechou? Bom, rapaziada, lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação que eu tô pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a eFootball e FIFA 23, você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então, vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre isso, né mano, porque como vocês sabem, cara, o eFootball 2023 já não é novidade pra ninguém que está se arrastando há muito tempo sem, de fato, ter novidades. Cara, o que tivemos no máximo de mudança no jogo foi quando o jogo saiu aquele fiasco, né cara, saiu aquele fiasco, e é claro que como eu sempre comentei pra vocês, quando a empresa, quando a tanta Konami e a Esporte sente no bolso, meu amigo, você pode ter certeza que aí sim vem mudança. Porque, cara, não importa o feedback dos fãs, não importa quantos players estão jogando, o que importa é o dinheiro no bolso, né cara, pra essas empresas. Então, como a Konami sentiu as ações de spencar, o número de jogadores caírem drasticamente, e quando todo mundo que falava sobre futebol falava mal, aí sim você pode ter certeza que o jogo melhorou e o mais rápido possível, né cara. Gameplay, eles lançaram diversas atualizações, eram duas, três por mês pra ir refinando a jogabilidade. Não acho que está perfeita, nem que está maravilhosa, mas se compararmos com aquela versão que saiu inicialmente lá em 2021, né cara, vamos concordar que melhorou, e melhorou muito, mano. E agora, vamos ser sinceros, algo que todos nós estamos esperando, ainda tem esperança, eu particularmente ainda tinha esperança, vocês também, é que, cara, o futebol não tivesse tendo tantos resultados, assim, bons, né cara. Que talvez, se a Konami não estivesse ganhando tanto dinheiro que nem estava no começo, que nem não estava no começo, também no começo, não estava ganhando, cara, quase dinheiro nenhum, com o número de jogadores, com o número de pessoas que estavam consumindo as moedas que tem dentro do jogo, as microtransações, né cara. A gente esperava, assim, que a Konami pudesse pensar melhor e voltar com o PES, né cara, querido, não, ainda tem gente que tinha essa expectativa. Mas, cara, sabe o que saiu nessa última semana, rapaziada, que comprova que já aniquila qualquer forma de melhoria, ou de um possível retorno do PES, ou de um possível, uma possível nova chegada, uma nova bomba que vai melhorar o jogo completamente? Saiu o balanço financeiro mensal da Konami. Saiu, rapaziada, o que seja, o que foi nesses últimos meses, os números de novos players e de novos, é... E o balanço financeiro no geral, no que se disse, também a nova players e também a grana que entrou na empresa. E por incrível que pareça, surpreendendo muitas pessoas que acham que o eFootball é um fracasso, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui agora a imagem. E o balanço simplesmente mostrou um aumento gigantesco. Vocês estão vendo ali aquela setinha pra cima, é quantos por cento subiu, mano. Vocês estão vendo ali, ó, é, business, que é os negócios em si, tá ligado, operação, retorno, mano. Tudo subiu, e isso se deve muito aos eventos que foram colocados em ação junto à Copa do Mundo, né, rapaziada. Que foram efeitos bem meia boca, mas sim trouxe retornos à empresa, né, rapaziada. Retornos bem altos e muitos novos jogadores ativos voltaram ou começaram a jogar o jogo, né, rapaziada. Nesse meio tempo da Copa do Mundo para esse início de fevereiro. E tanto quanto os novos jogadores entraram, quanto também mais grana entrou no caixa, né, rapaziada. Então, mano, aparentemente o eFootball 2003, com essa ação de marketing da Konami porca, aparentemente parece estar dando resultados, frutos pra Konami, tá, rapaziada. E, mano, vocês sabem muito bem o que isso significa, né, cara. A gente vê isso no FIFA há anos, tá ligado? O FIFA sempre vendeu muito e nunca teve mudança, né, cara. Nunca teve mudança significativa. Eles só colocam realmente mudança nos modos carreira e no modo jogador, porque é vendido todo ano, né, cara. E a galera não vai comprar se não tiver novidades, né, mano. Então eles sempre colocam por conta disso. Mas o Ultimate Team, que é o que dá certo, nunca muda. E isso continua sendo o carro-chefe do jogo. E a galera não compra o jogo pela jogabilidade, por isso que a jogabilidade e a gameplay nunca muda. Ou se muda, eles lançam uma atualização que volta à mesma ladainha, aquela mesma correria de sempre. E o E-Football 2003, rapaziada, agora que tá mostrando o resultado, mano, vocês podem ter certeza absoluta que o jogo não vai melhorar. É claro, não tô falando que não vai ter atualização de time, não tô falando que não vai ter atualização de Master League, até porque isso eles já prometeram e já confirmaram, tá ligado? Mas o que pode acontecer? Eles podem demorar mais pra lançar esse tipo de conteúdo, né, cara. Porque o que tem lá agora tá dando dinheiro pra eles, tá dando um bom retorno financeiro. E também eles não podem não colocar mais nada após isso. Ou seja, fazer uma mudança significativa no Dream Team, tá ligado? Porque se tá dando certo dessa forma, e por jogo ser contínuo, dificilmente eles vão fazer uma mudança significativa. Eles também não devem fazer mais mudanças no estilo de trabalho, de lançamento de conteúdos, né, cara. Com os eventos, que muita pessoa já tá de saco cheio desses eventos. Inclusive eu não entro mais pra jogar esses eventos, mas tem gente que tá jogando. E como esses números mostram, tem bastante gente que tá gostando, né, cara. Então sim, você que estava pensando, estava querendo que o jogo mudasse da água pro vinho, que você ainda tinha esperança de ver o Wii Fútbol fracassar e da Konami ressurgir com o PES, ressuscitar o PES, cara, esses números aqui mostram que isso não vai acontecer. A não ser, mano, que a Konami continue nessa zona de conforto, e a galera que joga o jogo se enjoe, tá ligado? Se enjoe por não ter conteúdos novos. Esses novos jogadores que chegaram, a não ser que eles joguem, 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 e não vejam nada de novo, assim como eu que está jogando nesse começo, assim como você que está jogando nesse começo, porque, cara, aumentou bastante nessa época de Copa do Mundo, nesse começo de ano. Mas, cara, dos que estavam lá atrás, quando o jogo estava praticamente falido, tá ligado? Quando o jogo saiu, que não tinha praticamente nenhum player ativo no jogo, cara, são bem poucos que estão até hoje, né, rapaziada? Então sim, a Konami pode ser que entre nessa zona de conforto, e pode ser que isso tira um pouco o interesse dos jogadores, né, cara? Mas não sabemos. O que sabemos são esses números aqui, oficiais, que a própria Konami disponibilizou pra gente, e que mostra, infelizmente, que o E-Football 23 tá dando certo. O que me tira todas as esperanças de uma melhoria significativa, ou realmente de vermos novamente o PES figurando no cenário. Mas aí, qual a sua opinião sobre isso, rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu só tenho uma dica pra você, cara. Se você estava afim de voltar a ver o PES voltando, se você ainda tinha esperança de isso acontecer, ou se você preza pelo conteúdo offline no jogo de futebol, cara, muda de jogo. Muda de jogo. Os números estão mostrando que a estratégia da Konami atual tá dando certo. Então, não. Eles não vão focar no conteúdo offline. Se você ainda tem esperança de isso acontecer, cara, vai pra outro jogo, mano. Porque isso não vai acontecer mais no E-Football, tá, rapaziada? Esses números comprovam isso, e tudo isso aconteceu nesse um ano. A falta de comunicação sobre esses conteúdos offline ainda mostra isso mais claramente, né, cara? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E falou!